Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, aqui ao meu lado o prefeito Bruno Figueiredo. Acho que o momento, né, é importante se frisar, porque teve aí o novo decreto, Bruno, com esse novo decreto que muda especificamente aqui na cidade de Pacajus. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na realidade, a gente consegue alcançar uma fase, né, que é a primeira fase. Nós estávamos na fase zero e agora vamos para a primeira fase. Fortaleza passou, se eu não me engano, 14 dias nessa primeira fase. Eu não sei exatamente se ao final dessa semana a gente vai conseguir passar para a segunda fase. Mas, enfim, nessa primeira fase está liberado já o comércio, né, então a gente já abriu aí os mercados, está autorizado as lojas funcionárias. Algumas restrições terá, porém, algumas observações também, porém, aí tem as informações aí nos informativos do governo do estado, né, e da prefeitura também, para que as pessoas possam se atualizar e tentar obedecer. O mais importante de tudo isso não é a questão da gente já estar liberando ou não, porque até mesmo, às vezes, liberando o comércio em determinados horários, né, ainda não é o ideal para o comerciante. Mas o mais importante disso é as pessoas começarem a ter hábitos diferentes, né. Então, ao ir ao comércio, ir com a máscara, saber quando cumprimentar alguma pessoa, se pegar na mão, utilizar o álcool em gel. E esse momento serve exatamente para isso, para que as pessoas, aos poucos, comecem a se acostumar com a nova forma de tratar e de viver, né, na sociedade. Ter esse cuidado. Higiene, limpeza, né, ao entrar, ao sair, ao espirrar, né, se proteger, para que a gente possa, num futuro muito próximo, né, estar liberando mais coisas, mais pessoas para utilizar o espaço público. É esse o ideal. Ao final de tudo isso, né, a gente realmente se livrar, se Deus quiser, das máscaras, né, e já poder trabalhar tranquilamente. Mas, para isso, precisa passar por essa fase, e essa primeira fase que foi liberada para alguns municípios, outros municípios não chegaram nem na fase zero, né, e a gente está conseguindo chegar aí na fase um. Então, a gente tentar aí fazer com que essa proliferação não aconteça muito rápido. E, para isso, cada um tem que saber utilizar a máscara, né, e saber se comportar durante os dias de hoje. É importante se frisar tudo isso que o prefeito aqui mencionou. É importante também que cada um tenha a sua parcela de contribuição. Só com a sua parcela é que poderíamos chegar na questão de dar um baixa nessa doença. Porque, se ela crescer, obviamente, outras medidas mais sérias serão tomadas, né? Com certeza, né? Se, por acaso, o índice de pessoas contaminadas começarem a aumentar novamente, aí serão tomadas outras medidas restritivas, né? Então, hoje, nós estamos aí com o hospital... Não estamos com a lotação, né, no hospital de pessoas internadas, internadas, mas não quer dizer que nós vamos liberar tudo. Exatamente para que a gente não tenha essa superlatação no hospital. Se continuar assim, né, aos pouquinhos vai aumentando, algumas pessoas vão pegando, vão se curando. O mais importante é isso, é a pessoa pegar e ter condição de se tratar e ficar boa, né? Então, se curar. Então, quanto mais pessoas forem pegando e forem se curando, mais a gente vai podendo aí, aos poucos, liberar e as coisas voltarem ao normal. A preocupação do governo e do poder público é que não fiquem muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. É essa a grande preocupação. E não importa o que vão fazer, se vai fechar comércio, se não vai, o importante é a gente conseguir salvar vidas. E para isso, a gente precisa estar hábito a salvar as pessoas. Se tiver tudo lotado, não tem como salvar. Então, é essa a ideia. A gente vai no hospital, vê que não está superlotado, e aí vai abrir o comércio. Já é um bom prenúncio, né? Que já é um bom prenúncio para que as coisas comecem a andar. Então, vamos com calma e com certeza nós vamos chegar lá, né? Melhor ir devagar e chegar do que ir rápido e não chegar. O aval tem que ser gradativo, acho que é importante pisar, tem que ser cada você, com a sua colaboração, você fazendo a sua parte. É importante que nesse momento, evitar a questão da aglomeração. É, o principal, pessoal, é essa aglomeração que às vezes fazemos em grupos, né? Porque as pessoas, ah, faz ali uma partida de futebol, junta ali 30, 40 pessoas. Esse é o maior perigo, porque ali as pessoas relaxam do cuidado, né? E começam a contaminar as outras. Então, no comércio nem tanto, entendeu? Porque você já está lá preparado para isso, o comerciante vai estar preparado para isso. Mas essas aglomerações que as pessoas relaxam mais, são as aglomerações que realmente dão a contaminação maior. E o principal, né? A questão dos comerciantes, ter esse posicionamento de ajudar os seus clientes, né? Ajudar os seus clientes. E para isso, a gente precisa ter os comerciantes regularizados, todos organizados, para que eles possam realmente cuidar também da saúde do cliente. Nós tivemos acesso a algumas fotos nas redes sociais, inclusive foto essas que vocês conferem agora, de melhorias, né? Nas comunidades, né? Tivemos no bairro Aldeia Parque, nós realizamos também a matéria no Croatá Cipó. Eu acho que, gradativamente, o braço da gestão está chegando também nas comunidades. A ideia é essa, né? Fazer com que a prefeitura chegue em todos os locais da nossa cidade, né? Existem alguns locais ainda que nós não chegamos, mas vamos chegar sim em todos os locais, todo o bairro, vai ter uma ação da prefeitura. Essas imagens aí são referentes à Aldeia Parque, né? Onde a pavimentação, tive agora pela manhã, o senhor disse que comprou o terreno, construiu a casa há 15 anos atrás, e desses 15 anos atrás nunca tinha sido passado nenhuma pavimentação na frente da sua casa. E que pagava IPTU já há 15 anos e tal, e agora está tendo esses benefícios. Então é isso. É a prefeitura levando, realmente, o seu dinheiro em benefícios para você mesmo, né? Então, essa é a ideia, isso é o que nós estamos fazendo, né? Claro que ainda não é no volume que nós precisávamos, porque a cidade passou muito tempo sem ter esse ritmo de trabalho, mas eu tenho certeza que isso agora vai virar rotina no nosso Parca Juiz. Nós tivemos também, Bruno, até uma entrevista com o vereador Didão, presidente da Câmara, sobre a questão dos planos de carreira da Guarda Municipal, né? Foi um projeto de indicação que foi para aquela casa, foi aprovado. Há uma intenção da prefeitura, a intenção da prefeitura do prefeito Bruno em valorizar mais, ainda mais a Guarda Municipal? Sabemos que nunca se investiu tanto na Guarda Municipal como na sua gestão. É, a ideia, viu, Chico, então, um projeto meu era ter, durante esse ano, né? Principalmente no início do ano, ter feito vários planos de carreiras, né? De várias categorias. Infelizmente, apareceu essa problemática da pandemia, né? E aí essa inconstância de governo também, né? Na entrada e saída de prefeito, fez com que a gente adiasse esse momento. Mas é um dos planos, né? Para que a gente possa organizar os setores da prefeitura, precisa também organizar a carreira das pessoas, né? As pessoas têm que ter perspectiva de aumento, perspectiva de mais responsabilidade, de crescimento no seu local de trabalho. Isso aí, eu venho trabalhando com isso há muito tempo, né? Na área privada, e tenho noção do que eu estou falando. E eu tenho certeza que, com isso, é o ápice, né? Da inovação e da qualificação dos profissionais da prefeitura. Olha, vale ressaltar, voltando até o assunto do decreto também, a partir de hoje os mercados já estão abertos, né? Com certeza, os mercados já estão abertos, né? Com restrição de horários, porém abertos. As pessoas podem ir fazer suas compras, mas com aquela restrição que eu costumo dizer. Se estiver com febre, não sai de casa, vai diretamente para o hospital e tente se tratar o mais rápido possível, bem antes. Porque quanto antes, melhor de se curar, né? Então, tentar esse alerta, né? E às vezes, pessoal, não pega só as pessoas idosas, não tenham isso. Tem pessoas muito novas morrendo, né? Por falta desse conhecimento, por falta desse cuidado. Então, vamos ter essa cautela. É uma doença que, no meu pensar, não sou médico, não sou cientista, mas no meu pensar, muito ainda desconhecida, Chico. Porque pega uma pessoa, a pessoa morre com três dias, outra pessoa se recupera fácil. Então, é uma doença muito desconhecida ainda, assim, na forma de se tratar, na forma de tudo. Então, acho que nós temos que ter cautela, né? Para que a gente possa salvar o maior número de pessoas possível. Perfeito. Só para encerrar aqui, é. Nós sabemos até, pelo menos até sexta-feira, a segunda companhia do 15º, ainda não tinha um comandante. O coronel Alcântara foi transferido e até então não tinha. Como é que está essa questão? Como é que está esse feedback entre a prefeitura e o comando da Polícia Militar aqui de Pacajú? Na realidade, Chico, a gente tem sentido uma falta muito grande dessa troca de informações entre governo, segurança pública e prefeitura. Há um tempo atrás, a gente tinha essa ligação bem próxima, né? Mas com esse movimento de saúde pública, de problemas de saúde pública, acabou se distanciando. Nós temos uma ligação muito próxima com a Polícia Civil. A Polícia Civil, o Dr. Marcelo, sempre está em contato com a gente, sempre em movimento. Por sinal, eu vou parabenizar aqui pelo trabalho que ele tem feito na nossa cidade. Mas a gente precisa realmente desse feedback da Polícia Militar e das outras corporações, o Raio também, porque nós conseguimos dar uma estrutura boa para eles. Então, a gente precisa alinhar os ponteiros. Acho que o governo do estado ainda não conseguiu, melhorou muito, mas ainda não conseguiu chegar no ponto específico, realmente, da questão da criminalidade. Melhorou-se muito, não pode se negar, o Camilo, o governador, tem feito trabalhos aí em cima disso, com o secretário novo. Mas aí a gente precisa dar aquele ponto final, realmente, na questão da segurança. E eu acredito muito na participação da população, né? Eu acho que a população precisa ajudar também, denunciar, falar, né? Para que as pessoas possam, a polícia possa agir mais rapidamente, mais certeiramente. É, eu acho que é uma entrevista muito oportuna. Eu acho que nós viemos aqui para falar sobre o decreto, esticamos até para melhorias nas ruas, sobre a questão da segurança, Bruno. Eu acho que o trabalho é esse, o trabalho é de informar, de mostrar à população que o trabalho está sendo realizado. É, a ideia é essa. Até agradeço aí ao Alex por sempre estar nesse espaço. A gente está comunicando a verdade, né? É importante isso. A Cajuste tem um grande problema que existem vários radialistas, várias pessoas que propagam as mentiras muito rapidamente. Então a gente está atento aqui, sempre propagando a verdade, né? Tentando deixar a coisa o mais clara possível para que as pessoas não sejam enganadas, né? E esse é o meu objetivo. Espero que eu esteja cumprindo isso e que a população esteja gostando. Esse é o meu objetivo. Agradeço, Chico, aí também pelo espaço e que a gente seja vitorioso. Se Deus quiser. É o que nós torcemos também. Está aí a entrevista com o prefeito Bruno Figueiredo, prefeito de Pacajuste, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, falando sobre esse decreto que pode e que não pode. Mas, acima de tudo, você que está vendo essa matéria, faça a sua parte. Use o OKG, use a máscara, né? Isso se faz necessário nesse momento, para que juntos possamos afastar de uma vez por todas o Covid-19 aqui da nossa área. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Com imagens de Samuel Vitor.